Quero meditar algo com você, algo muito profundo, algo que tocou meu coração hoje. A hora que eu acordei, me veio na mente uma palavra da Bíblia, que eu nem me lembrei na hora onde estava, dizendo, procurei quem me aliviasse e não achei. E essa palavra foi ecoando dentro de mim, e eu entendi que Jesus estava desejando ser consolado. Era Jesus quem me dizia, procurei quem me aliviasse e não achei. Jesus, ele deseja o nosso amor, ele tem sede do nosso amor, Jesus tem sede do teu amor. E quantas vezes nós procuramos Jesus só pra pedir, só pra pedir cura, pra pedir libertações, pra pedir graças pra nossa vida, mas não procuramos Jesus pra aliviá-lo na sua dor, no seu sofrimento. Jesus quer ser consolado, Jesus quer ser aliviado, diante de tantas dores, diante de tantas flagelações, de tanto desprezo, de tanta indiferença. E Jesus quer ser consolado, quer ser aliviado por mim e por você. E aí eu fui até a capela e perguntei, Jesus, como eu posso te aliviar? Como nós miseráveis pecadores que somos, podemos aliviar Jesus? E algumas coisas me vieram ao coração. Nós aliviamos Jesus quando buscamos uma vida de santidade, quando buscamos fugir do pecado, porque o nosso pecado ofende Jesus. E se nós tiramos o motivo da ofensa, isso causa alívio. Então busque uma vida de santidade, fuja do pecado, busque o caminho que agrada o coração de Deus. Nós aliviamos Jesus quando nós rezamos, quando nós adoramos o Senhor no Santíssimo Sacramento, quando nós permanecemos em sua presença. Foi Jesus quem disse pra Pedro e pros apóstolos, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus deseja a nossa presença, deseja estar conosco em cada momento de oração. Nós aliviamos Jesus quando nós usamos de caridade para com o próximo. Porque onde há um irmão que sofre, ali Jesus sofre nos irmãos. Então seja o alívio físico, diante do frio, diante da fome, diante de uma necessidade material. Seja o alívio da alma, dando uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, diante do desespero, do sofrimento dos nossos irmãos. Nós também aliviamos Jesus quando nós servimos, quando nós vamos de encontro às dores dos outros. Existem várias formas de aliviar Jesus. Eu quero te convidar neste dia a oferecer a tua oração, oferecer o teu coração, os teus pensamentos a Jesus. Não para pedir algo, mas para aliviar o sofrimento do Senhor. Como você pode fazer isso? Escolha uma forma neste dia, oferte a Jesus. Faça companhia em oração, ajude alguém, fuja do pecado. Aliviemos o coração do Senhor. Já convido você a escrever aqui, Jesus, eu quero vos aliviar, eu quero aliviar a tua dor. Rezemos e tenhamos um coração que consola o coração de Jesus. Um coração que ama, um coração capaz de se dar e não só de pedir e pensar em si mesmo. Deus nos abençoe e nos conduza.